Olá Crazies! Então, eu hoje vim vos trazer um vídeo parecido com aquele das 10 músicas que eu mais tenho gostado de ver, mas neste caso venho falar sobre filmes. Podem não ser filmes só de agora, aliás porque alguns até são já antigos, mas são filmes que eu gosto muito e que vos venho apresentar, caso vocês nunca tenham visto para verem. Então, eu tenho aqui a lista ao lado, por isso de vez em quando vou ver. O primeiro que eu trago é o Jungle Unchained, já não sei falar, do Quentin Tarantino e muita gente conhece este filme e eu sinceramente aconselho, realmente, a ver este filme. Pareia tão envolvente que não sei, não sei, olha, vejam. O segundo filme que eu trago é de um livro muito conhecido que é Ana Karenina, do Leo Tolstoy. Eu vou ler este livro, só tenho de esperar que a biblioteca tenha os pedidos abertos para ir lá buscar para ler. Mas também há o filme, eu adorei o filme, está muito bem gravado, na minha opinião, claro, eu não sou crítica, nem nada, percebo assim, muito filmes, estou dizendo isto tudo, é na minha opinião, claro. É um romance, mas é um romance diferente do que eu vi alguma vez. Acho que é algo muito característico para uma pessoa como Leo. Não que um filme tenha a ver comigo, não tem, mas eu gosto daquele tipo de filmes, que não tem um final que eu esteja à espera. O terceiro filme que eu trago aqui é o Blindness, que é, para quem não sabe, o filme do Ensai Sobre a Cegueira, de Zezé Saramago, e eu estou a meio do livro, porque eu já tinha começado a ler na escola, mas não acabei, agora estou mesmo a ler a ver se acabo, de vez. E o filme, até agora, está literalmente como está no livro, e eu já vou à metade. Eu aconselho vivamente, porque o filme e o livro, aconselho os dois, mas agora estou só a falar dos filmes. Dá para ver mesmo aquilo que o Saramago queria mostrar, que é pôr a raça online numa coisa tão baixa, para ver como é que nós reagimos às coisas. Quer dizer, se as pessoas forem muito sensíveis, eu não aconselho muito, ali, por causa das minhas partes. O quarto que eu tenho é um filme de balé, mas é um filme de balé um pouco psicótico, que é o Black Swan. Para quem não sabe, eu vou dizer mais ou menos, porque este filme pode não ser assim tão conhecido. É um filme de uma rapariga que esforça-se em eles para ter o papel do cisne. Pronto, o Largo dos Cisnes. Mas esse cisne é uma adaptação que eles fizeram no filme. Tem que ser o cisne bom e o cisne mau. E ela só consegue ser o cisne bom, que é tudo gracioso, e o mau. E ao tentar, ela, ao tentar sempre treinar para conseguir ser o mau, acaba por ter, por ficar muito mal, mesmo na cabeça, e até a pensar por as coisas que não fez. O quinto é o The Reader, que é um filme muito especial para mim. Tem uma das minhas notícias favoritas, que eu agora não estou a lembrar o nome. Porquê? Não sei. Eu deixo o nome aqui. A história consiste numa mulher mais velha e num homem. E num romance entre os dois. Só que essa mulher foi ajudar nos campos de concentração dos narcis. E mais tarde, pronto, depois dele ter filhos e isso tudo, eles reencontram-se. E ele ainda está na prisão e ele é advogado. E vai ver o julgamento dela e isso tudo. Eu acho que foi um filme super interessante. Pois, seis. Sem esse filme que eu já falei para o livro dos filhos. Ou assim, que é Colónia, com Emma Watson. Vocês já conhecem a história, que se passa no Chile, sobre aquilo da Revolução. E depois é aquele sítio que tem a ver com religião, mas depois não tem nada a ver com isso, que se altera tão mal as pessoas. Vocês já conhecem. Eu já vos falei desse filme. Sétimo. É um filme de animação, mas eu acho que toda a gente ia ver. Eu não estou a dizer isto porque eu farei tipo 5 mil vezes. Mas sim, porque o filme tem um moral muito simples. Mas uma coisa que eu acho é que ultimamente os filmes de animação têm tido... Como é que eu vou te explicar? Antes também tinham. Todos os filmes de animação, se vocês reparem, tem sempre aquela moral no final. Como se fosse uma lenda. Mas ultimamente tem sido mais pesada. Não é bem mais pesada. Mas não sei. Este, para quem não sabe, eu acho que sabem, é aquele que tem os bonequinhos na cabeça, que tem a felicidade, a tristeza, a zanga. Acho que é o divertido também. Não tenho bem a certeza, mas pronto. E é como se isso comandasse... Eles carregam os botões e comandassem as coisas da rapariga. Oitavo. É um filme que... Não é... É assim, é muito conhecido, mas nem toda a gente gosta. É um filme máfia, que é o Tudo Bons Rapazes, ou em inglês, o Goodfellas. É assim, para pessoas sensíveis e não o conseguem ver, não o conseguem. Mas eu adoro o filme. É tipo... Eu adoro filmes do Robert Anir. Pessoalmente, destes, ainda não vi todos. Porque acho que ainda não vi os Godfathers. Os Godfathers. Ainda não me vi esses. Mas... Este tipo de filmes... Eu não sei porque eu gosto deles e não me fazem pressão. Mas eu não sou muito sensível a esse tipo de coisas. Às vezes sou mais sensível a coisas lá, mechas do que isso. Não sei porque é mais fraco. Nono. É um filme comédia também com o Robert Anir, mas tem aí o Ben Stiller. Que é o Little Fokker... Fok... O Little Fokker. O Little Fokker. Eu já não sei falar. Eu agora não estou a mear de meio que a história porque eu já não vejo o filme há muito tempo. Mas basicamente consiste no Robert Anir. Ele não está bem com o marido, pronto, da filha. Mas no final, pronto, acaba por correr tudo bem. Mas aquilo tem lá umas provisos pelo meio que eu arrimei a medo, sinceramente. E o décimo, mas não pior, é o The Dressmaker. Que sinceramente também é outro filme com minhas famílias. Que é Kate, Kate, Kate. Não me estou a lembrar. O Rei Twinslet. Boa, eu lembrei. Finalmente. O filme é fantástico. Só estou a dizer que é fantástico porque é fantástico. Para já não estava à espera de nada que fosse acontecer naquele filme. E isso é algo que eu adoro. Que é o facto dos filmes não me surpreenderem. E ultimamente não há assim tantos filmes como isso. Filmes recentes. Sem ser alguns que eu falei aqui, claro. Que me surpreendam. E então quando elas me surpreendam eu fico tipo, oh meu Deus. Só para acabar, queria dizer que vou tentar pôr um vídeo todos os dias esta semana. Visto para a outra semana eu vou de férias e quando eu vou de férias eu afasto-me mesmo da internet. E disso tudo. Portanto, queria compensar-vos e tudo por causa disso. Esta semana eu talvez não tenha assim vídeos tão relacionados com moda. Talvez só um ou dois. Porque eu tenho adorado fazer destes filmes em que mostro coisas que eu gosto. Ou a minha opinião como foi de ontem. Soube-me tão bem fazer aquele vídeo de ontem. Até alguns dos meus amigos aconselharam-me a fazer mais vídeos e a dar a minha opinião. E se calhar eu até vou fazer isso. E pronto é isso. Espero que se subscrevam o canal. Que tenham gostado do vídeo. E que comentem lá em baixo. Por favor, não tenham medo de comentar. Eu acho que parece que eu faço medo às pessoas. Comentem lá em baixo se já viram algum destes filmes. Se gostam. Se recomendam algum para eu ver. E é isso. Gosto muito de vocês. E até à próxima. Beijinhos. Olá Crazies. Eu hoje venho vos trazer um vídeo curto. Mas vou desabafar um pouco com vocês. E falar de algo que eu não costumo partilhar assim como muita gente.